Muito bom dia, vou apresentar algo parecido com esta última flash talk, mas neste contexto numa abrangência um pouco maior, mas focado naquilo que é também um curso, digamos, inicial, focado na importância que hoje em dia temos e na necessidade que também já identificamos há algum tempo na gestão de dados de investigação. Neste contexto aqui, numa modalidade um pouco diferente, num contexto de um MOOC, isto porque ao longo destes vários anos foi sempre identificado, como você já, aqui também já foi abordado, um déficit de conhecimento da nossa comunidade, dos investigadores em geral, dos próprios gestores de informação nas instituições. Então era importante nós termos aqui um patamar, digamos, básico para poder também fazer aquilo que já aqui foi abordado, que é comunicar com eles de uma forma mais facilitada. Portanto, este MOOC surge também aqui numa série de oportunidades entre essa necessidade e um contexto para a realização aqui do MOOC. Este curso de formação está destinado principalmente a investigadores, alunos de doutoramento, portanto, os que estão envolvidos diretamente com estes processos e tem como foco também a aquisição de competências básicas neste domínio. Mas está também aberto, digamos, a outro tipo de profissionais de informação ou que de alguma forma tenham necessidade de lidar com este tipo de competências. Em termos destas necessidades, surgiu aqui um pedido da Secretaria-Geral de Educação e Ciência no desenvolvimento deste MOOC, que foi também aliado ao desenvolvimento de um projeto da FCT-FCCN, que é a Plataforma Now, que é uma plataforma própria para MOOCs, e esta conjugação permitiu que se pudesse agora desenvolver um curso de formação focado, digamos, num público muito mais alargado a nível nacional. E também diminuindo, de certa forma, os custos que possam existir. Portanto, passando agora para o curso em si, para o seu conteúdo, ele está dividido em seis módulos, com uma duração, digamos, de estudo de 30 horas, e dividido ao longo de seis semanas. Portanto, é algo que as pessoas podem desenvolver em paralelo com a sua atividade profissional. E tem, digamos, uma duração bastante extensa, mas também depois bastante estruturada nos vários módulos que vou apresentar a seguir. Em termos de conteúdos, está muito focado na questão do texto, de vídeos e também de esquemas de infografias, que permitem uma leitura mais rápida, uma interpretação muito mais fácil, por uma comunidade que não tem ainda grandes conhecimentos nesta área. E todos os conteúdos vão ser, sempre que possível, licenciados com a licença CC-BY. A avaliação das atividades poderá vir a ter vários modelos, dependendo depois da aplicação do próprio MOOC, mas será baseado em entrega de pequenas atividades associadas a cada módulo, e depois também uma avaliação através de quizzes, para perceber se o formando, digamos, adquiriu os conhecimentos necessários para passar à próxima fase, e será também uma autoavaliação dele próprio ao longo deste processo. Neste contexto, será também tida em conta a usabilidade e acessibilidade dos conteúdos, quer no contexto da plataforma em si, na navegação, quer do ponto de vista dos conteúdos em si, do curso. Em termos de objetivos deste curso, é compreender, digamos, esta diversidade disciplinar e as consequências que isso tem na gestão dos dados, focar também a questão dos planos de gestão de dados, ver as questões associadas aos vários financiadores, nacionais e internacionais, e ver também a parte das políticas dos editores. Depois perceber um pouco quais são as práticas que existem, e as boas práticas que podem ser utilizadas, as ferramentas e, finalmente, os aspectos legais. E estes objetivos depois dividem-se em vários módulos. Um primeiro módulo de introdução a este contexto e à importância que isto tem no contexto científico. Depois a elaboração de planos de gestão de dados e as ferramentas que permitem desenvolver esse tipo de planos. Depois a parte, digamos, da gestão dos dados em si, da questão da citação, dos metadados, etc. A parte do licenciamento dos dados da propriedade intelectual também, muito importante nestes contextos. E depois também a questão dos repositórios e as várias formas de partilha e de acesso, quer seja restrito, aberto, embargado, etc. E os vários repositórios e depois também a outra componente da parte da preservação dos dados ao longo do tempo. O último módulo está focado na questão dos requisitos dos financiadores. É que há um foco muito importante na questão da FCT e da questão da Comissão Europeia, que são, digamos, dois grandes financiadores e que têm um impacto também na nossa comunidade. E perceber aqui também as políticas dos editores no processo de publicação científica relativamente às políticas de gestão de dados. E com estes seis módulos pretende-se que se consiga dar para, por um lado, uma abrangência muito grande do ponto de vista de população, com conteúdos bastante leves, ou seja, serão conteúdos muito curtos, muito focados, muito direcionados para aspectos práticos. e com isso permitir que a nossa população, digamos, científica possa ter algumas bases e a partir daqui depois desenvolver aspectos mais especializados, quer do ponto de vista disciplinar, quer do ponto de vista da gestão das práticas nos seus dias a dias. E, portanto, espera-se que o curso venha a iniciar no primeiro trimestre de 2019, que está também dependendo um pouco do projeto e da plataforma da Nau. E foi aqui também uma oportunidade adicional de conjugar aqui uma necessidade da comunidade nacional, utilizando uma infraestrutura que também está disponível para a comunidade. Muito obrigado. Aplausos Aplausos